Meu nome é Santa Cruz, quebrai nos teus, nosso Senhor e os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, que é firmemente que estás aqui, que me vens e me ouves, adoro-te com profunda vibrência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com o fruto deste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei com você. Muito espertos. Uma coisa muito humana é essa questão dos apelidos. Em geral, tem gente que apelida muitos outros. A gente tinha um amigo do meu colégio, ele era o grande apelidador, como se diga, né? Dava apelido para todo mundo, para mim, inclusive. E não vou dizer qual que era, não. Mas o meu nome nasce de um apelido, né? Que é como o Nosso Senhor se dirige a Simão e Jesus dá apelidos. Por exemplo, nem todos pegam. Tem apelido que pega, apelido que não pega, na verdade. Ele deu para o Tiago e o João chamar de Boa Nérgis, que significa Filhos do Trovão. Que eram meio esquentadinhos, assim, né? Ah, vamos mandar destruir a sociedade samaritana. A gente sabia que ele enxofre do céu e destruiu. É, peraí, vai devagar, né? Vocês estão meio esquentadinhos, né? Mas não pegou muito. Depois a pessoa não falava Boa Nérgis, né? Para o João, para o Tiago, né? Agora, o que ele deu para Simão pegou. Que ele chamou de Pedro, justamente. Foi o nome que ele inventou. O nome inventado por Deus, né? É um nome bacana esse nome, né? E esse não só pegou, como o de São Paulo fala direto Pedro. Não fala muito Simão. Pedro, né? E, inclusive, traduziram o nome. Porque a sonoridade lá no aramaico era Kéfas. Só que quando escreve no Novo Testamento, é escrito em grego. Então, ele escreve o que? Ele escreve em Petros. Porque Kéfas é pedra, justamente, né? Em aramaico. E quando ele escreve em grego, porque tem várias maneiras de você traduzir, ou bem, no outro idioma, eu posso manter o som ou manter o significado. No caso, eles escolheram manter o significado. Mudou o som completamente, né? Kéfas, tendo a ver com Petros. O mais importante era o significado. Porque aquilo representava, de alguma maneira, o que ele era, a vocação dele, né? Pedra. Pedro, sobre essa pedra, ele ficaria em minha igreja. E as portas em pé não prevalecerão contra ela. Onde está Pedro, aí está a igreja. É um lema antigo. Ubi Petros, ibi Ecclesia, ibi Christus. Onde está Pedro, aí está a igreja, aí está Cristo. Onde é que está a igreja? Qual que é a igreja de Cristo? Onde é que está Pedro. Porque onde está Pedro, aí está a igreja, e aí está Cristo. Uma vez um... Peguei, mais de uma vez, na verdade, um avião, um pastor viajando do meu lado. A gente foi conversando, né? Foi. Experiências diferentes. E esse me perguntou, ele me falou da igreja dele, que... Não me lembro, né? A igreja é um evangelho quadrangular, acho que era. E dizendo, o lema da nossa igreja, a igreja foi fundada por uma americana, uma pastora, não sei quando. E o nosso lema é aquela visão de Ezequiel, dos quatro seres vivos, a visão e tal. Então, aquela citação, aquele versículo. Qual que é o lema da igreja católica? Ele perguntou assim. Lema da igreja católica. Ah, eu soltei. É aquelas palavras do evangelho. Tu és Pedro, o senhor vai ser fértil de uma carinha da igreja. E as portas me perguntam a igreja. Me pareceu um bom lema. E, de fato, não existe esse negócio de lema. Não está no catismo de lema, né? Mas, enfim, foi a minha resposta. Se vocês visitam a Basílica de São Pedro, enfim, um pouco a igreja mãe, né? De todas as igrejas do mundo, católicas, né? Justamente tem a maravilhosa cúpula projetada por Michelangelo. E na base dela, você pode subir, você vê aquelas letras de tamanho garrafal, três metros, né? Aquela letrinha ali. E está escrito essas palavras do Senhor, né? Tu és Pedro, tu és Pedro, tu és Pedro, era a igreja e tal. E por que está escrito ali? Ela é muito simbólica, porque justamente ali foi, onde foi martirizado, Simão Pedro, o apóstolo, né? Foi enterrado ali. Sobre o túmulo de Pedro, você construiu a Basílica de São Pedro. Sobre essa pedra, edificaria a minha igreja. Por que uma ideia é a igreja, aquela igreja física, que simboliza a igreja universal, está construída sobre a rocha que está lá embaixo. Dá para visitar lá os escalos, vai ter que fazer as escavações. Está lá Pedro, né? Os ossos de Simão Pedro. O apóstolo que Jesus, de uma vez, escutou de nosso Senhor essas palavras. Hoje, dia 29 de junho, é o dia de São Pedro e São Paulo. Na igreja universal. No Brasil é deslocada para o domingo que vem. Então hoje não se comemora nas missas. Domingo que vem, sim, vai ser a festa de São Pedro e São Paulo. Justamente a hoje, porque hoje pode ser a data do seu martírio. É a data que morava o seu martírio, quando ele morreu. Justamente foi, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Um dos sinos de São Pedro é a cruz de cabeça para baixo. Tem-se que contar na base de São Pedro esse símbolo em alguns lados. Porque ele foi assim que ele morreu. E aí ele serviu, então, com o seu sangue, de também regolir o território de Roma. E por isso, o assessor de Pedro é aquele que representa, faz as vezes de Pedro. Faz as vezes do que o apóstolo, a função que o apóstolo Pedro fazia entre os apóstolos. O assessor de Pedro, o bispo de Roma, tem essa função entre os seus irmãos, Episcopado Mundial. Por isso que ele recebe o nome especial de Papa. Qual que é o bispo de Roma? Papa Francisco. Não tem outros bispos, mas o bispo de Roma é o Papa Francisco. Quando elege o Papa, elege que morre o bispo de Roma, elege um outro bispo. E esse bispo tem esse título especial de Papa. Nos começos não tinha. A terminologia vai surgindo com o tempo. Mas não é que ele é... Quando ele eleita o Papa, não é que ele se torna outra coisa. O cara é diácono, padre, bispo, o Papa. Não é um quarto nível. Ele é bispo. É o terceiro nível dos sacramentos da ordem. Só que é o bispo da sede mais importante, que é a sede onde São Pedro foi martirizado. O bispo, no original, era Simão Pedro. Então, por isso, o nosso tema de hoje, que é um sistema tão assim, que quase nos define como católicos, amor ao Santo Padre. Amor ao Papa. O Scott Hans, teólogo americano, ele é o verso do protestantismo, e ele faz muito essa relação à igreja como a dinastia de Navi, a casa de Davi. E uma das características da casa de Davi, do reinado de Davi, era a figura do mordomo. Tinha lá o rei e tinha o mordomo. E o mordomo era o cara que o rei ficava lá, sei lá, comendo, bebendo, dormindo, sei lá, fazendo festa, né? Não queria se envolver. Quem administrava a mesma coisa era o mordomo. E o símbolo dele era uma chave que ele tinha. Ele tinha as chaves do rei que abria lá o banco ou o que fosse, né? Para pagar os funcionários. Por isso, quando Jesus fala, e isso é o Evangelho de Domingo, eu que tu és pedo, eu que tu és pedo para o senhor e meia a igreja, se pode ter isso que eu não prevaleceram contra ela, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Assim como Davi deu para o mordomo e os seus sucessores davam com os seus mordomos as chaves do reino deles, do reino de Davi, Jesus dizia, eu vou te dar a chave do reino dos céus, que é o novo reino de Davi, que é o céu, que é a igreja, que é o reino do céu de uma maneira igreja. Você vai ter essa chave. Você vai ser outro representante. E por isso, isso aqui que é o Papa. Por isso, onde está o Papa? O Bipetrus, Ibe Eclésia, Ibe Cristos. Aí onde está a igreja. E as portas de fé não prevalecerão contra ela. Se as chaves têm uma simbologia importante, é lógico que o símbolo mais importante é justamente da rocha sobre a qual é construída a igreja. Ele é essa rocha. Esse é o fundamento. Onde ele está é ali que é a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. E sobre a contra a qual não prevalecerão as portas do inferno. Isso é um sentimento negado, né? Infelizmente, por muitos dos nossos irmãos cristãos hoje, protestantes, evangélicos, né? Mas a gente encontra desde os começos da igreja. Por exemplo, São Jerônimo era um padre lá de Roma que é o grande estudioso da Bíblia. É o primeiro grande estudioso da Bíblia em São Jerônimo. Uma parte da vida dele passa em Jerusalém estudando lá hebraico, faz a primeira grande tradução da Bíblia para ser acessível para as pessoas, então põe tudo em latim, vários idiomas que ele quer, que foram os vários livros da Bíblia, que foram escritos em idiomas diferentes, ele traduz tudo para o latim, unifica. Então, estuda muito, é um grande amante da escritura. A vida quase toda passa lá em Jerusalém. E mora as confusões que há lá, descreve uma carta para o Papa, que era São Damason, uma carta do ano 420, casualmente antiga, 420. Com um furor que dura séculos, os povos do Oriente continuam chocando entre si e fazem em farracos a dúvida em consulte do Senhor, tecida de acima abaixo sem costuras. De fato, a igreja, desde esses primeiros séculos, conhece muitas divisões, muito anteriores ao protestantismo, aos evangélicos de hoje, depois de Altero, isso aí é lá para frente, na idade moderna. Mas desde o começo tem lá o marianismo, a heresia do marianismo, do monofisismo, o nestorianismo, e cada século, praticamente, mais de um por século, surge um grupo herége que diz, não, isso aqui está errado, não, Jesus não era Deus, não, Jesus não era homem, ele era só Deus, não, não sei o quê, então começa a ser o Espírito Santo, não é Deus, então cada um começa a ser essas divisões e essas brigas, algumas das quais tem um sucesso razoável como o arianismo, muitos bispos estão no arianismo, inclusive, caem na heresia do arianismo, que fala que Jesus não é, na verdade, Deus, é só uma criatura, primeira criatura, mistura um pouco com o platonismo, daí vem o arianismo, essa é a confusão aí. Então muitos entram nessa. Então é essa sensação que diz, Jerônimo, olha aqui, o pessoal está rasgando, vai para lá, vocês estão errados, a gente que está certo, essas divisões que fazem sofrer, quando é lógico, né? raposas devastam a vinha de Cristo entre cesternas rompidas, rachadas e secas, é difícil encontrar onde está aquela fonte selada, aquele forto, corto, ferrado, fechado, de que fala a escritura. Por isso, decidi consultar a Cátedra de Pedro, onde está aquela fé que exalou da boca de um apóstolo. Cátedra de Pedro, São Damos, Pedro tinha ouvido, mas a Cátedra dele está em Roma, ali era a Cátedra de São Pedro. Eu quero falar com o sucessor do pescador, com o discípulo da cruz. Não sigo mais primado que o de Cristo, por isso me põe em comunhão com vossa beatitude, Papa, né? Quer dizer com a Cátedra de Pedro, sei que sob essa pedra está edificada a igreja, que esse alimento do cordeiro fora dessa casa é ímpio, porque não esteja na arca de Noé, ele será no dia do dilúvio. Então ele fala, quem quer ter essa confusão? Um pastor fala isso, o outro pai fala aquilo, esse outro pastor fala não sei o quê, como é que eu fico, né? Vou ter que chutar, vou ter que estudar aqui a Bíblia em grego para saber, não, os caras, eu vou no que sabem mais os idiomas antigos, vou no que falam mais bonito, vou no que tem uma música melhor, vou ficar meio perdido assim, né? Qual que é a igreja verdadeira? Poxa, eu tenho que decidir, eu não conheço bem as coisas para decidir, né? Pois olha, o que está Pedro é esta igreja, é sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente tem essa segurança, é o catolicismo, os católicos têm uma grande tranquilidade de que os povos não vão prevalecer contra ela. A igreja de Cristo vai existir até o final dos tempos. E isso é um milagre, sabe? A existência da igreja católica hoje é um milagre. uma mesma instituição que dura dois mil anos nunca um Papa contradisse em matéria de fé e costume o que disse um outro Papa anterior. Isso não existe. Qualquer partido político dá cinco anos e eles estão falando o oposto do que eles falavam. Qualquer político também, né? Esqueçam o que eu falei, não esqueçam nada, vale mais nada. E as instituições mudam mais, né? Estão se contradizendo e mudando o tempo inteiro. que existe uma instituição formada por homens pecadores, que somos todos nós, que dura dois mil anos. Isso é o nosso... E é a promessa de Cristo que se cumpre. E essa é a nossa segurança. As povos não prevalecerão contra ela. Essa é a alegria de ser católico, né? Que temos o Papa, que é essa pedra segura. É uma coisa muito boa. Mas, Padre Pedro, e se o Papa desse a louca do Papa, sei lá, e começasse a falar a bobagem, a falar com a heresia, ó, Deus não existe. Imagina que o Papa dissesse isso, né? Putz, complicou a verdade. Assim, primeiro, é... A gente... É uma questão prática e uma questão teológica nessa dúvida. A questão prática é dizer, ó, não podemos nós julgar o Papa. Se eu começo a julgar o que o Papa fala, não, isso aqui não está de acordo com não sei o quê. Bem, então, eu estou me constituindo no juízo universal, né? Eu julgo o Papa. Então, eu sou a sede suprema que manda aqui. Enfim, muitos católicos caem nessa hoje em dia, né? Enfim, não muitos, mas alguns, né? A gente fala, eu sei mais que o Papa, o Papa está errado, porque eu estudei não sei o quê, e pronto, agora eu sei, né? Ele está errado, porque eu estudei mais o quê. Sei lá, né? Quem é você, não é verdade? É a atitude, não sei, de uma efebre, a atitude dos protestantes que se colocam no fundo, dizia, acho que o Escortescan vai falar isso, a sola escritura de Lutero, ó, só vale que está na Bíblia. Não vale que o Papa fala e fica inventando coisa aí que está na Bíblia, que está na Bíblia que vale. Fala, cara, no fundo, isso acaba sendo um solo ego, só eu, quem manda sou eu, porque o que está na Bíblia é meio confuso, às vezes é meio ambíguo. Algumas pessoas interpretam uma coisa, outras interpretam outra. Basta ver os discípulos de Lutero o tempo inteiro brigando e fazendo igrejas diferentes, né? Cada semana surge uma igreja nova, porque não, eu digo que está dizendo tal coisa, não, eu digo outra coisa. Então, sola escritura, segundo eu, né? A escritura, no fundo, é o meu critério que prevalece se eu não tenho alguém por cima, se eu sou o juiz ou o tribunal último, superior, né? Então, terra, no fundo, é a postura protestante de me colocar no lugar de Deus, no lugar do grande juiz. E depois, essa hipótese, eu acredito que é contrária à fé. Eu acredito piamente que o Papa nunca vai dizer, nunca veio um Papa que vai dizer que, olha, Deus não existe, de uma maneira assim, categórica, ensinando. Por quê? Porque eu acredito na igreja católica, eu acredito em um dos dogmas da igreja católica, que é o da infalibilidade papal, que é o fundo a conclusão nessas palavras de Cristo, nas portas de supermercado, não prevalecerão contra ela. Eu acredito nisso, nas palavras que estão no Evangelho, né? E por isso, isso foi delimitado na igreja, no Conselho Vaticano I, olha, quando ele se declara em matéria de fé em costume, de forma categórica, ele é infalível. O Papa nunca errou e nunca vai errar. É muito forte você falar isso, né? É pôr a mão no fogo, né? Dá a cara a tapa. E é assim, de fato, você pega toda a história, todos os Papas foram santos, né? Mas nunca o Papa falou, declarou uma coisa que o Papa, olha, isso aí que ele falou que era pecado, não é. Ou ele falou que na pecado, na verdade, é assim, entendeu? Ele errou. Não existe isso aí. Dois mil anos de história da igreja. Eu estudei um Papa que foi eleito no século de ferro do pontificado, no século X. Teve muita confusão, né? Teve muitos Papas que estavam bem longe de ser santos, né? E um deles se fez, a Roma estava isolada do resto da Europa, dominada com os senhores soldais ali, daquela região. Então, eles mandavam e desmandavam quem ia ser o próximo Papa. Antes, um século ou menos foi assim, né? E aí um deles falou, vou ser Papa, eu vou me fazer eleger Papa. E, de fato, foi eleito Papa. E era um cara meio da pesada, né? E ele falou, eu vou ser Papa e aí, ainda mais, eu vou propanar tal coisa, tal dogma. E era uma heresia, o negócio foi completamente fora. E ele foi eleito Papa. Deu uma semana, ele pegou uma doença estranha e morreu. Quem mandou, né? Se meteu com o Espírito Santo, né? Mas eu recomendo, né? Mas é meio perigoso. Então, assim, né? Deus protege a sua igreja, o Espírito Santo protege a sua igreja. Quem não vai permitir, sabe? Que vem um Papa que nunca existiu, nunca vai ver isso daí. Claro, significa que o Papa nunca se equivoca em nada? Não. Tinha uma rapaz lá que falava comigo, em Porto Alegre, a namorada dele esteve em Roma e aí cumprimentou o Papa na audiência. E aí falou, eu venho de Porto Alegre. E o Papa já passou ali por Porto Alegre. Falou, Grêmio ou Colorado? O Internacional dos Gostinhos, lá, né? E futebol, Colorado, em Porto Alegre, em Porto Alegre. e ela falou, acho que era Colorado, o Grêmio, não sei. E ele falou, é, mas o Maradona é melhor do que o Caré. Ele falou assim, o Caré mesmo, o Papa não é infalível, né? Em todos os âmbitos, no futebol, claramente, ele pode se equivocar. Então, isso significa que qualquer coisa que o Papa fala, sorvete, qual o sabor que você gosta mais? Não, toque, al, sabor, carinho, não existe isso, né? É porém matéria de pé e costume, porém de suor em mente, Porém de uma insíquica, declara, né? Ex-Cap, ele dá um assunto, aí sim, não é qualquer coisa também que é infalível no Papa, né? Mas a gente tem que ter essa visão, muito importante, sabe? Porque, é lógico, sobretudo eu diria, talvez desde o Conselho Vaticano II, que foi muito acompanhado pela mídia internacional, então começou essa coisa, essa leitura política da Igreja, a força progressista, a força conservadora, essa leitura de partidos, que, sei, tira toda a dimensão sobrenatural da Igreja e do Papa, isso poderia nos contaminar, né? E a gente tem que manter, não, o Papa é o Papa, o Papa é a figura espiritual, a gente tem que ter essa auxiliar sobrenatural para a coisa, e por isso, olhar o Papa como é, como que é, uma figura espiritual, um líder espiritual, um pai, que é da igreja na nossa Igreja, né? Ele é para ele com essa visão, com esse carinho, com essa confiança. Escreve São José Marinho, tem que crescer dia a dia em lealdade à Igreja, ao Papa, a Santa Céria, com o amor que se depreveu cada vez mais teológico. Sim, apoiado na fé, porque Jesus falou, as portas de fé não prevalecerão contra ela. Se a gente admite, começa a voler agora esse site aqui, meio perigoso, sabe? As coisas de fofoca vaticana, claro, todo mundo está livre para fazer o que quer, para se informar do jeito que quer, mas conheço muita gente que entra nessa coisa e começa, se contamina para uma leitura assim, humana, política, e aí já começa, né, julgado, ah, não sei o que, cara, já perdeu, sabe, a fé, já perdeu a visão sobrenatural, aí a coisa fica estranha assim, né? Não, tem que conservar a fé, né? O Espírito Santo conduz a sua Igreja, se descreve São Tombrósio, foi ao próprio Pedro a quem se disse, tu és Pedro, o senhor é essa pedra, deixo que eu quero ir na minha Igreja. Portanto, onde está Pedro, antes da Igreja, antes da Igreja não há morte, mas vida eterna. Dificuldades, sempre houve, sabe, sem te ler a história da Igreja, é, tipo, muita confusão, né, muita confusão. Algumas pessoas vêm falar, ah, Pedro, como que está difícil a crise na Igreja hoje, acho que o fim dos tempos está muito perto, porque, né, uma crise dessa dimensão, com tanta bagunça que há na Igreja hoje, cara, sura um pouquinho a história da Igreja, porque você vai ver, tudo bem, bagunça, cara, teve muito piores, sabe, teve uma situação, ninguém sabia, até eram os três papas, né, o síndrome do Ocidente, enfim, só havia um na verdade, mas uma confusão de quem que era o Papa, né, porque uns diziam o Papa, outros não sei o quê, tem muita confusão, assim, o Papa que mudou para Avignon, na França, aqui um escândalo, o Papa não está em Roma, então, o que não faltou, né, nesses dois mil anos, foi confusão, sabe, crises e problemas, se a Igreja está até agora aí, realmente é um milagre, é impressionante, né, mas então, nunca se ficar também escandalizado, ah, porque, sei lá, o padre da minha paróquia lá, abandonou o ministério, olha, não foi o primeiro, não será o último, infelizmente, né, sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer, né, o bispo lá que fica meio maluquinho, se torna heréia, acontece essas coisas, né, mas as portas de fé não prevalecem, não derrubam, a barca de Pedro não afunda, de uma maneira que Deus consegue salvá-la, né, no meio das urnas, então, essa consciência, isso é algo natural, e daí, uma conclusão boa, rezar pelo Papa, rezar pelo Papa, é algo subnatural, quando foi preso em São Pedro, Herodes I matou São Tiago Maior, decapitou, e viu que caiu bem entre os judeus, então, prendeu o líder que havia ali, que era Simão, né, o apóstolo Pedro, né, e ele estava preso, era imantido em prisão, a igreja orava constantemente a Deus por ele, diz o ato dos apóstolos, vem lá um anjo, e tira ele, solta ele da igreja, de uma maneira milagrosa, mas é um testemunho bonito, né, já desde os começos, prenderam o Papa, o que a gente vai fazer, vamos organizar uns ninjas aqui, para entrar lá, né, libertar o Papa São Pedro, não, vamos rezar, e já Deus manda o seu ninja lá, sobressatural, né, manda o anjo lá, que resolve o problema, e pronto, né, oração, rezar pelo Papa, é, tive algum contato com o Joaquim Navarro Vals, que foi o porta-voz do Papa João Paulo II, muitos anos, e ele conta, que uma vez ele estava fazendo viagem juntos com o Papa, no avião, e o Papa começou a fazer a sua oração, e ele começou a rezar também, oração da tarde, oração mental, e aí depois o Papa perguntou, você estava rezando, né, ah, sim, estava Santo Padre, o que você estava rezando? Oh, Santo Padre, eu vi que o senhor estava rezando, eu lembrei de Dom Alfredo Portilho, que era um ajudante de São José Maria, então, São José Maria, ia lá rezar numa igreja de Nossa Senhora, fazer uma Romaria, cheia de intercessões importantes, pela igreja, pelo opus dele, e a oração de Dom Alfredo, era dizer, senhora, te peço o que te pede o Pai, Deus, te peço o que ele está te pedindo, o que ele está te pedindo, põe o meu nome ali também, e pronto, era muito mais simples, aí o Joaquim Navarro falou, olha, a santidade viu o senhor rezando, aí lembrei disso, e a minha oração foi dizer, sim, eu te peço o que o Santo Padre está te pedindo, está aqui do meu lado pedindo, põe o meu nome também aí, o meu vacilo embaixo do que ele estava falando, e eu vou rir aí, e foi bonito, o Papa ficou comovido com aquela oração, que bonito esse curso, rezar pela intenção do outro, que coisa de realidade, uma coisa sobrenatural, rezar pelo Papa, quando ele esteve aqui na JMJ, no Rio, tem uma cena bonita, de muitas, um menininho lá, chegou ali no Papa Móvel, abraçou, chorando, Papa, quando eu crescer, eu quero ser padre, ah, muito bem, e o Papa falou, rapaz, olha, como é que é o teu nome, reza por mim, e eu rezo por ti, pode ser, vamos combinar assim, beleza, então ele saiu emocionado, o Papa reza por mim, legal, bonito, o Papa pediu, reza por mim, para aquele menininho, com a oração, tem valor, eu estava quando faleceu, o Papa João Paulo II, foi eleito, Bento XVI, que já estava lá em Roma, foi muitas cenas muito comoventes, e na missa de inauguração do seu pontificado, ele uma hora, ele falou no menino, nesse momento, eu, débil servo de Deus, devo assumir esse comedito inaudito, que supera realmente toda a capacidade humana, poxa, o líder da igreja católica, universal, como assim, né, esse negócio é muito mais além das minhas forças, como eu serei capaz de levar a cabo, todos vós, queridos amigos, capazes de focar a toda a multidão dos santos, representada por alguns grandes nomes da igreja e da história da igreja, a ladainha dos santos, que a gente tinha acabado de rezar, né, a ladainha dos santos, deste modo também, a mim, em mim, se reaviva essa consciência, não estou sozinho, não tenho que levar, eu só, o que em realidade nunca poderia suportar sozinho, a multidão dos santos de Deus me protege, me sustenta, me conduz, e me acompanha, queridos amigos, vossa indulgência, vosso amor, vossa fé, vossa esperança. Exato, Deus reza pelo Papa, importante, sabe, um TD de católico, oferecer alguma coisa pelo Papa, conheci alguém que passava um avião no céu, rezava uma Maria pelo Papa, via um fusca cruzando, hoje em dia está mais difícil, mas eu vejo tal carro, já rezo, sei, digo tal jacolatória, faço tal coisa, legal, sabe, vou oferecer aqui essa pequena penitência que eu faço diariamente pelo Papa, essas horas de estudo que eu faço, legal. E depois, lealdade, eles são muito leais ao Papa, o Papa sempre sofre, sempre muito perseguido, desde os primeiros foi assim e continua sendo. Já Paulo VI sofreu muito, até teve depressão, mas foi santo, foi muito traído por o Eclesiástico, por os bispos, Paulo VI, sofreu muito, confusão, logo depois conseguiu o Vaticano II, depois daí veio esse Papa super enérgico, o Papa João II, super jovem, cheio de energia, mas enfrentou muita oposição. E eu me lembro que quando ele foi lá para a Suíça, visitar lá, então tinha lá vários Eclesiásticos bastante opostos ao Papa e organizaram uma espécie de armadilha para ele. Então, e aí até denunciaram, falaram, olha, vamos fazer uma armadilha aqui para o Papa, chegou lá, e aí pediram para Dom Álvaro ver o que ele podia fazer. Então, o Álvaro era para o lado do Apusen na época, então ele falou, quem me contou essa história também foi o, Dom Agostinho, Kindler, me deu aula lá em Navarra, já estava aposentado, estava sendo professor ali. E ele era, então, vigário regional na Suíça, do Apusen na Suíça, então ele organizou a resistência do bem ali, para receber o Papa e o carinho. E a reunião que ele fez só de padres e igreja com o Papa foi tudo ali meio na surdina, só com o pessoal ali escolhido, o pessoal do mal jogando assim, mas o cara do Vaticano deu um carteiraço ou conseguiu entrar com o Dom Agostinho e os outros padres ali para fazer uma certa oposição. Todos os discursos já estavam dominados pelo pessoal que ia só criticar o Papa, dizer que o Papa estava fazendo tudo errado e foi o que eles fizeram. Um deles levou ali um... Falou, olha, o Papa tem que se abrir, tem que aprovar o celibato dos padres, tem que aprovar a alienação de mulheres, tem que liberar o divórcio na igreja, tem que, enfim, um pouco essa agenda, que a gente fala, essa agenda é liberar um pouco assim, as coisas são mais fáceis e aí deu para ele esse alfinete de segurança, fralda de bebê, se põe, fica a ponta, fica protegido e ele dizia, olha, isso aqui, só funciona se abre, também o senhor tem que abrir a sua cabeça para, é um negócio agressivo, para senão você não vai ser útil, só vai atrapalhar um pouco. E aí deu um steam live, começou a puxar uma vibe, uuuh, vai embora, e aí gerou uma oposição ali, e aí foi legal, porque quando o Pablo chegou a vez dele falar, ao invés de estar em um ambiente completamente, todo mundo está contra mim, aqui só apanhei o tempo inteiro, ele começou a fazer uma piadinha sobre a divergência de opiniões do clero da Suíça e é a partir dali que ele fez o seu discurso, mas um tom muito mais positivo que ele encontrou que não fosse uma unanimidade massacradora, massacrante, que você está fora, tem que mudar tudo. Então você deu um apoio, depois o Tom Agostinho falou que ele teve que pagar o preço ali, porque saiu já um cara e falou, vou te matar, e a imprensa da Suíça caiu, eu te falo nele, o que esse cara está fazendo aqui, teve que pedir e dar explicações para a conferência episcopal da Suíça, que ele tinha se intermetido lá, quando não foi chamado, então foi, sofreu uma pressão violenta ali, mas, poxa, eu detendi o Papa, fiz a minha missão de ser leal ao Papa. E isso o Papa Paulo II, tantas resistências, o Papa B-16, super tratado ali, representado, como um grande inquisidor, homem frio, cruel, duro, né? E é interessante até, sei lá, os caras que pensam completamente diferente dele, tem lá um livro que escreveu o Papa junto com um ateu famoso italiano, e aí tem pessoas que, compositores, falam, olha, o Papa B-16 é o cara mais doce que existe na face da terra, sabe? É um cara super amado, super ameno, super bondoso, tímido, em geral, os alemães só tendem a ser mais tímidos, e o professor alemão ainda mais, mas, amante da música, adora moça, toca piano, homem super amável, mas se pintou ele com um cara assim, absurdo, dá nojo às vezes, as coisas que a gente vê por aí, como se representa o pai, a mentira que é essa imagem que se formou. Mas ele, isso sim, foi sempre muito leal, defender, foi o cara que deu a cara a tapa na hora das confusões ali, da liturgia, da doutrina, enquanto o outro tirava o corpo fora, cada um ser antipático, dizia, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Foi um homem assim, muito importante junto com o Papa Paulo II, não foi braço direito do Papa Paulo II, né? Para publicar o catecismo, esse tipo de coisa, né? E o Papa Francisco, que também sofre muita oposição, na verdade, esses dias mesmo, o pai de Marcelo dizia, cara, lá em Roma, é meio, claro, você vê os muros pichados, né? Fora Papa Francisco, né? Na mídia, na mídia ele está bem, a mídia gosta do Papa Francisco, que é legal, né? Não é bom, a mídia gosta do Papa. Na verdade, às vezes muda um pouquinho as coisas dele, né? O Papa diz X, ele fala, olha aqui, falou tal coisa, cara, não, isso é que está no catecismo, né? O Papa aprovou o homossexualismo, cara, ele citou o catecismo, que já estava desde 20 anos publicado, mas enfim, ele fala um pouquinho as coisas, né? Mas, ele encontra uma oposição de outros grupos, dentro e fora da igreja. Não, esse Papa aí não é Papa, o que, o Papa mesmo é Papa dos B16, o Papa está completamente fora, o Papa é comunista, o Papa não sei o que, né? 100 reais, 100 reais é o Papa, seja quem for, não entrar nessa mentalidade de partidos, eu sou dessa linha, eu sou daquela outra, então esse Papa é dos meus, não, o Papa é o meu pai, não tem essa. Eu sempre leal ao Papa, seja quem for, sempre leal. Dizia São José Maria, escreveu em Forja, Cristo, não, escreve, o teu maior amor, a tua maior estima, a tua maior profunda veneração, a tua obediência mais rendida, o teu maior afeto, vamos dizer também, para o Cristo e Cristo na Terra, para o Papa. Nós, os católicos, temos de pensar que, depois de Deus e de Nossa Mãe, a Vida Santíssima, na hierarquia do amor e da autoridade, vem o Santo Padre. Ele tinha essa visão muito natural do Papa, até fizeram um pouco de gozação com ele, ele chegou lá, em Roma, ele tinha muita devoção, né? Pelo Papa, no carinho, e a primeira noite, ele estava numa, de tal leonina, na praça do lado Vaticano, e fizeram aquela janela ali, onde mora o Papa. Ele ficou tão emocionado, e ele joelhou, começou a rezar, e passou a noite inteira ali, rezando pelo Papa, né? O Papa está ali, rezando, assim. Depois, entra vários estudos, no Vaticano rolou essa história, veio um espanhol aí, emocionado, um cara aí, meio fanático, assim, e esse cara está por fora, né? E um pouco assim, aquela leitura meio política, mas é porque ele sempre conservou uma fé muito profunda, muito legítima, na figura do Santo Padre, por mais que no nome, há muitos anos, enfim, viu os problemas que havia lá, que ele, ah, uma certa política, uma coisa assim, ele mesmo sofreu bastante com essas coisas, né? Mas sempre conservou um grande carinho pelo Papa, morreu dizendo, olha, ofereço minha vida pela igreja, pelo Papa, para os que vierem, depois vocês digam, olha, como o padre amava o Papa, e assim, que devem ser todos os católicos, não é verdade? Amar muito o Papa, porque é Pedro para nós, é quem Deus colocou à frente da sua igreja, e é quem nos guiará, como um pastor, né? São João, por mais que Pedro, ele relata os pecados de Pedro, a sua tríplice negação, depois ele relata também a tríplice confirmação de Cristo, tu me amas, apaceta minhas ovelhas, Simão, filho de João, tu me amas, faz queixas, o Senhor sabe, tu sabes que eu te amo, apaceta minhas ovelhas. E São João demonstra um respeito, chega lá primeiro no sepulcro, espera Pedro, para que Pedro tenha que entrar primeiro, Pedro manda, e sempre, quando eles vão lá no sinédrio, João e Pedro, Pedro é o líder, por mais que João fosse muito inteligente, muito inédito, ele sabia, a hierarquia aqui, o primeiro é Pedro, por mais que ele tenha presenciado as suas misérias e defeitos, assim também nós, temos que ter essa visão muito sobrenatural, da igreja, do Papa, um carinho mesmo, por esse que leva o peso tão grande, que é levar o peso da igreja nas costas. Quando era Papa João Paulo II, um jovem, que foi lá, frequentou a Cusei, teve lá uma convívia na Semana Santa, e falou, teve um momentinho com o Papa, e falou, Papa, aqui a Praça de São Pedro está inacabada, falta uma coisa, o que que falta? Uma imagem de Nossa Senhora, tem imagem de 140 e tantos santos aqui, na colunada de Berlim, tem um montão de santos ali, não tem uma imagem de Nossa Senhora, tem São Pedro, tem São Paulo, tem todos os apóstolos, não tem Nossa Senhora, está errado esse negócio, e o Papa falou, é preciso fazer algo, então fizeram lá, fizeram um estudo, uma sugestão, e que o Papa, então, acolheu, que foi fechar uma das janelas ali, e do Vaticano, e colocar no lugar, um mosaico de Nossa Senhora, Mater Eglésia, Nossa Senhora Mãe da Igreja, não está exatamente na praça, mas é praticamente, como se fosse, então se colocar aquela imagem ali, Nossa Senhora é Mãe da Igreja, sempre presente, junto a sua Papa, junto a sua Igreja, e ela então nós a pedimos, colocando nas suas mãos, e colocando também, os seus cuidados, com a nossa Igreja, e esse pastor supremo da Igreja, que é o Santo Papa. Deus te graça, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações, que me comunicaste nessa meditação. Peço de ajuda, para os polémpráticos. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, e Pesce Federico. Mãe Imaculada,